Façam barulho! Não quero música pra desistir! Música 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 A correnta me arrebenta, não eu disse nada Mesmo aqui eu não fumo Mas eu rimanico, não cachei Mas eu sou fã e como um fumo Mas o que eu queria ali não tinha A linha que me inspira, o som da servida Se motiva, uma voz de repente surgiu Antes passa pelo franco, vou ter convicente no gil Eu respiro, musica Eu vivo, musica Eu vivo, musica Oh no, musica Respiro, musica Eu vivo, musica Eu conto, musica Oh no, musica Nunca fui a favor, a poligamia Mas porque música é mãe de todas Vou casar com todas as filhas Vou casar-me com a letra boia Pra que lutar se não aguento com uma letra boa Comigo essa moça acaba Porque como ninguém, ela diz muito em poucas palavras A irmã é muito bela, essa é a melodia E com frequência me leva ao céu E a Deus vou encontrar Tanto que ele reclama e pede pra dizer que ele não está Estimo, estou E porque o beat convida Cansei com o instrumental Um beat convida Sim, a sintonia É sweet com as filhas Mas quero mãe pra mim como diva Ok, esse sonho é bom Mas se casar com a música Eu é que muito sobrenome Melhor expiro, musica Eu vivo, musica Eu vivo, musica Oh no, musica Expiro, musica Eu vivo, musica Eu conto, musica Oh, musica E ao provê-se eu acordo Muito cedo me troco Vou ao espelho e me noto E quando penso me recordo Que eu não vivo sem ela Ela anda comigo Quando me perco, ela me espera Em qualquer sítio Por ver se sinta-se gosta E a voz é Não deixe-se só bem disposta Só basta é Ela é tipo standard bank Mantém-me espiado Motivado e empenhado Mas também Ela existe também Ela não foi a prova Mas eu encaro bem calmo Feito, moça, não Tenho a música E em mim é Avastadol E rap das minhas Ando clássico Quando me canso Volto para house Mais de senão E aos domingos das alturas Moça, não Espiro, musica Eu vivo, musica Eu conto, musica Oh no, musica Espiro, musica Eu vivo, musica Eu vivo, musica Oh no Musica Yeah Musica 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 Oh yeah Musica 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 Este meu buque E isso é que é um treça